MÚSICA Música Final de semana não tem, nós vamos far o bola Eu e cascar de bala, derrubar o bolo do chão Final de semana não tem, nós vamos far o bola Eu e cascar de bala, derrubar o bolo do chão Vai rolar muita gachaça e o paredão liga Cinco horas da manhã e nós batando pega Nas vaqueirinhas tudo beba, capa tudo embriado Só vai dar aí meu parceiro, eu e cascar de bala Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perde a vaqueada, nós não perde a vaqueada Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perde a vaqueada, meu parceiro Alô galera do Jatão, vai rejogando abraço E final de semana não tem, nós vamos far o bola Eu e cascar de bala, derrubar o bolo do chão Final de semana não tem, nós vamos far o bola Eu e cascar de bala, derrubar o bolo do chão E nós batando pega Nas vaqueirinhas tudo beba, capa tudo embriado Só vai dar aí meu parceiro Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala Nós não perde a vaqueada, nós não perde a vaqueada Eu e cascar de bala Eu e cascar de bala Hoje à noite tem forró, tem a dor e a morena Pra nós achar o nó, aqui nem bolsa nas canelas Aqui tá preparado pra nossa baguela O vaqueiro quer deixar, o cavalo tá selado O povo derrubado, o vaqueiro campeão Já saiu o resultado, vamos comemorar Vamos comemorar, o prêmio da vaquejada O vaqueiro quer gastar, vamos comemorar Vamos comemorar, o moído vai sem granil Vai até o sorraia, vamos comemorar Vamos comemorar, o prêmio da vaquejada O vaqueiro quer gastar, vamos comemorar Vamos comemorar, o moído vai sem granil Vai até o sorraia O abração, eleão! Valeu galerinha, com vocês agora o Novo Estilo Passando a peste pra vocês Eu fiz uma viagem internacional Chega lá o mar, que no juízo, que legal Contrei um garoto que trazia ela pra mim Eu fiz um consumado e fiquei falando assim Chega pra mim, chega pra mim, chega pra mim, chega pra mim Eu fiz uma viagem internacional Chega lá o mar, que no turismo, que legal Encontrei uma garota que trazia ela pra mim Entrei do postulado e fiquei falando assim Eu fiz uma viagem internacional Chega lá o mar, que no turismo, que legal Encontrei uma garota que trazia ela pra mim Entrei do postulado e fiquei fazendo Chega pra mim, chega pra mim, chega pra mim Eu fiz uma viagem internacional Chega pra mim, chega pra mim, chega pra mim 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 Vou nascer 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 Chegou o fim de semana Eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronta pra fazer suada Aloquei uma banca Comprei a passagem de cara Pra poder pagar no prato e vai Chegou o fim de semana Eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronta pra fazer suada Aloquei uma banca Comprei a passagem de cara Pra poder Chama no pisano e vai, vai, vai O nome dela é Tubarão Franco Chegou o fim de semana Eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronta pra fazer suada Aloquei uma banca Comprei a passagem de cara Pra poder pagar no prato e vai Quando chegou o fim de semana Eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronta pra fazer suada Aloquei uma banca Comprei a passagem de cara Pra poder E chama no pisano Vai, vai, vai Chegou o fim de semana Gravando tudo ao vivo Em nome de DGA e Produções Chama no pisano Faltou salva pra nós tomar aqui no palco Tem que ser o bom 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 pra você Tem que ser o bom Tem que ser o bom Tem que ser o bom pra você Tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom pra você Tem que ser bom, tem que ser bom, deixa o navio na cima Ele vindo lá no dia e vindo pra valer Vim pra minha peste ou só vai dar, vai, vai Ele vindo lá no dia e vindo pra valer Vim pra minha, um, dois, três, um Tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom pra você Tem que ser bom, tem que ser bom, tem que ser bom pra você O 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 Ele me pintou na budinha, me pintou pra valer Vim pra minha festinha, só vai dar eu e você Ele me pintou na budinha, me pintou pra valer Vim pra minha... Atenção, Brasileiro! Vamos dizer assim, ó Vim ser o bom, vim ser o bom Vim ser o bom pra você, vim ser o bom, vim ser o bom Vim ser o bom pra você, vim ser o bom Vim ser o bom Vim ser o bom, vim ser o bom Vim ser o bom pra você A rocha é o bisseiro, só o bisseiro do Brasil Agora é só o menino, é só o menino Bora o Marginho, Marginho A rocha é o bisseiro, você tá só começando Isso é Alex Vanabris fazendo o bisseiro pra vocês Taca o pão, Magna Sucesso Avisa aí que eu cheguei e a festa vai rolar Se não me aguenta, sai do meio Pode me bloquear, nem ligando pra fofoca Eu não quero nem saber de quem não gosta E vai da gente, o meu bisseiro é bom O meu bisseiro é bom demais e vai dancer no fim O meu bisseiro é bom demais e vai dancer no fim 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 O meu bisseiro é bom demais O meu bisseiro é bom demais e vai dancer no fim 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 e vai dancer E vai descendo-se, e vai descendo-se O meu piseiro é bom demais E vai descendo-se, e vai descendo-se O meu piseiro é bom demais Bora minha bunda, bunda feliz Bora meu prefeito Robertinho, Prefeitura Municipal de Jatabá Atenção galera da organização, providencia água pra gente Agradecer a Prefeitura Municipal de Jatabá, Prefeito Robertinho A voz do meu piseiro, bebê Bora chegar pra cá, meu povo da saia, começando a piseiro Dá mais um ganho, retorno pra lá, meu filho Bala que eu cheguei pra curtir, vai, vai Mas eu não vou dançar sozinho, jovem a zumbinha Bora dançar, ela respondeu assim Bala que eu cheguei no piseiro, bora pra curtir Mas eu não vou dançar sozinho, jovem a zumbinha Atenção na vinha, vai Mas eu não vou dançar sozinho, jovem a zumbinha Bora meu prego, candidato, doutor Gerson Bora meu prefeito, fudu, prefeito de Jatabá, Marimane Bora dançar, bora pra cima Bala que eu cheguei no pão roda, eu digo dançar Mas eu não vou dançar sozinho, jovem a zumbinha Bora dançar, ela respondeu assim Bala que eu cheguei no piseiro, bora pra curtir, vai Mas eu não vou dançar sozinho, jovem a zumbinha Atenção na vinha, só não se vai Mas eu não vou dançar sozinho Chama a nuvem, zumbinha Bora, Sambuca Chama galinho, vem Chama Chama na fruta, o barão na guitarra Bora, Alex, hein Era meu prefeito, Robertinho Vaju, vaju Vaz, gol Vem, moreninho, satisfazer morena Vem, moreninho, satisfazer morena Chama, não vai, Zumbinha Vem, moreninho, satisfazer morena Vem, moreninho, satisfazer morena Vem, moreninho, satisfazer morena Vem, 15 minutos de sinta, faço você se iludir 15 minutos de sinta, faço você se iludir Vem, moreninho, satisfazer morena Chegou uma mensagem, viz Que de nação, celular tava tocando Eu não parava de vir pra Quando eu via, brinco, vai, joando Quem vai? Eu de boa em casa, sempre na curvação Chegou uma missa de beijo Que de nação Salva-plata-mata Tocando na parada de vibrar Quando eu vi a minha mancha Olha, eu quero ouvir falar Chama aqui O Araguaxi Chama aqui 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 Vem, Marini E tava eu de boa em casa Sem prego passam Chegou uma missa de beijo Que de nação O celular tava tocando Não parava de vibrar Quando eu vi abrir o mouse Chora que Eu tava eu de boa em casa Sem prego passam Chegou uma missa de beijo Que de nação O celular tava tocando Não parava de vibrar Quando eu vi abrir o mouse Chama aqui Chama aqui Chame, comecei A sua ex-paterra Bora, Deus, gente, lá no Sônia Bora, Doutor Gerson Bora, Deus, respeito Bora, nossa, pisei, meu patrão Bora, Chico do Borja, meu parceiro, junto e misturado aí com nós Chegou o fim de semana no domingo E a mensagem chegou Perguntar onde é o rolê Vai ter roqueirada lá no sítio O dia não é nada É o dia amanhecer Agora tô trocando Agora aproveitar E a mensagem promete A nossa mão não é faz nada Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a confissão e eu vou perder a você também Embora, Revoar, Embora, Revoar Embora, Revoar, Embora, Revoar Chegou o fim de semana, se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Vai ter roqueirada lá no sítio E o paridão ligando até o dia amanhecer Vambora que eu tô pronto Vambora aproveitar E atenção Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a confissão e eu vou pegar a você também Embora, Revoar, Embora, Revoar Se embora, Revoar, Embora, Revoar Pronto Ano, Mazu Ano, DGR, em Prodústio Ano, Carô Ano, Prefeito Roberto Toda a moça daqui de Jato Amor, aquele abraço Panabri, Salvi, Vasco Rambo conversando Chama, Mazu, Mazu Hoje ninguém fica parado Vem dançar com o meu viseiro Vem cair no desandeiro Vem dançar com o meu viseiro Já tá todo mundo bem Vem dançar com o meu viseiro Vem dançar com o meu viseiro Chegou o FDS e hoje é dia de sair Eu vou tomar galera, churro viseiro, eu vou gostir Eu vou chamar a cena e ganhar meu paredão Hoje ninguém fica parado Vem dançar com o meu viseiro Vem cair no desandeiro Já tá todo mundo bem Vem dançar com o meu viseiro 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 Vai, vai, vai Com ela na minha cama, descendo que me ama Vai, vai, vai Comendo comigo, tô correndo perigo Vai, vai, vai Com ela na minha cama, descendo que me ama Vai, vai, vai Com ela na minha cama, descendo que me ama Bora, meu velho Isso é Bordeli Sucesso do Bordeli não vai tocar no céu, galera Vai Eu gosto quando você quica, eu gosto quando você senta Eu gosto quando você fica vagabundo, abalançando, cara, não vê se tu aguenta Eu gosto quando você quica, eu gosto quando você senta Eu gosto quando você fica vagabundo, abalançando, cara, não vê se tu aguenta Prepara, prepara, o desce que não para Prepara, prepara, não para, não para, não para Prepara, prepara Vou desce e não para Vou desce e vem gostou Vai ficar e safada Desce e balança a aba Desce e balança a aba Desce e balança a aba Desce e desce Chama, bebê Vem dançar, lambada, vem Vem dançar, melhor repertório O parceiro Chico do Abacaxi, tamo junto Meu padrão, Nixã, Barulho e Laudações Carretendo e tal Quem é que não tem Um contato que te faz chorar Nasce sem sorte pro amor Quem me dera eu me apaixona Esperarei tu me ligar E fala quem eu vivo de cá Chama, meu DJ O negócio aqui é forró, papai Balança, balança, balança Chegou, bebê Você levou no quarto exclusivo Pegada do estalete E essa do meu parceiro Ricardo Donato Eu vou junto, meu rei Eu chamei ela pra dançar forró Venha garradinho Até dessou suau Chamei ela pra dançar forró Venha garradinho Vem, vem Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro cachorro mijando Bebendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O parceiro cachorro mijando Vem, vem O parceiro cachorro mijando Parceiro cachorro mijando Jogando, pulando e pro outro Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Começa a vaquejada, vaqueiro preparado Abre a porteira que eu jogo tão barregado Cachaça na bota, mulher no caminhão Eu nasci pra ser vaqueiro e essa é minha profissão Na festa de Bormato, meu lugar é o primeiro Na festa de apartação, com certeza eu tô no meio Nos braços de uma morena, o raqueiro se entregou Hoje eu vou beber cachaça na morna e fazer amor Bota na pressão, bota no swing aí papai O véi chegando aí com força Menino Desce a vão do óleo e vai farra do bezeiro Por isso eu amo inteiro, festa na ronça é assim O véi pega as novinhas, vem fazendo humildinho Dez minutos, tá cansado, mas é só sentar um pouco Toma dose de cunhaque, o véi volta, fica no Por isso eu amo inteiro, festa na ronça é assim O véi pega as novinhas, vem fazendo humildinho Dez minutos, tá cansado, mas é só sentar um pouco Toma dose de cunhaque, o véi volta, fica no A noção da gladiça, aumenta só um Ela vem toda na frente Ela vem toda na frente Corteira da Pandora Tirando meia hora da cara da gente Veja lá em posa Mas o problema é que essa Morena na pane no meu sistema É coração curto, circuito E até faz eu repensar o meu lema de sempre Com a 99,99 da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é colorada e o piloto Meu parceiro da RK Tinha o lema que tá tirando o meu som do ar Grita que não, mas o meu coração tá tudo